Berna, 19 de junho de 1946, de Clarice Lispector, pra Fernando Sabino. Fernando, sua carta me surpreendeu tanto. Eu tive a impressão de ter caído numa coisa assim, de jogar verde pra colher maduro. Só agora que eu vejo que vocês no Rio eram uma das garantias que eu procurava. Por que é que todo mundo quer sair do Brasil? Você é espírita, é, Fernando? Então como é que você me pergunta o que é que eu faço às três da tarde? Ou já falamos sobre isso? Às três da tarde, eu sou a mulher mais exigente do mundo. Eu fico às vezes reduzida ao essencial, quer dizer, só meu coração bate. Hoje eu passei o dia lendo. Às três horas eu li de novo a sua carta e o bilhete da Helena. Eu desejo muita felicidade a vocês, sejam muito felizes. Eu tô com vontade de dar uns conselhos grandiosos, dizendo, custa pouco adaptar-se a um lugar novo, etc. Fernando, você tem trabalhado? E Helena, o que é que ela faz? Eu acabei de passar por uma das piores semanas em relação ao trabalho. Nada presta, não sei por onde começar, não sei que atitude tomar, não sei nada. Eu digo a mim mesma, não adianta desesperar, desesperar é mais fácil que trabalhar. Me manda um conselho, Fernando, uma palavra amiga. Um abraço grande. Me escrevam agora que vocês sabem o quanto pode valer uma carta.